E como é que tem sido o seu processo de autotransformação? Claro que quando a gente fala em transformação é um processo eterno e contínuo, né? Então você já vinha nos seus processos de autoconhecimento e tal, mas a partir da jornada do Ego ao Eco, tem algo novo que te despertou ou alguma prática? Como é que tem sido desde a jornada pra cá? Queria que você contasse um pouco dessa continuidade, desse pós-jornada pra gente. É, não tem o que dizer, né? A gente começa a se transformar logo ali no primeiro encontro. Eu confesso que eu entrei com muita curiosidade, mas eu não esperava muito o que ia acontecer ali. Eu acabei entrando muito no finalzinho aí das inscrições, então foi muito assim, chegando, acho que foi logo no primeiro dia que eu fiz a inscrição, do primeiro encontro. Então é incrível como aquilo mexe com a gente logo no começo, acho que a conexão, né? É uma teoria voltada pra trazer conexão e a gente conseguiu, principalmente pela condução E aí pelo grupo também, entrar muito profundamente nessa conexão, acho que isso foi incrível. A primeira parte que eu posso falar pós é essa, a gente conseguiu trazer uma, fazer uma conexão tão profunda Que eu trouxe várias pessoas pro dia a dia, então o meu grupo a gente continua se encontrando, né? Então a gente fez lá o coaching circle logo no primeiro encontro E esse grupo não quer parar, a gente continua fazendo. É uma troca incrível, super enriquecedora, a gente se propõe a fazer isso no final de semana Pra gente poder ter tempo pra gente poder ter tempo pra isso. Então a primeira parte acho que foi a conexão. Se eu pudesse falar alguma coisa e isso continua muito forte E aí é um olhar diferente pra muita coisa, né? Até é difícil expressar tudo aqui, mas pra mim acho que a grande questão que eu levo assim Que continua aí me ajudando na minha jornada de autotransformação é uma permissão pra ficar no vazio mais tempo, né? Permissão para aquele espaço do não saber. E tá tudo bem, nesse momento eu não sei e deixa eu só me perceber, sentir, ouvir, né? Entender o que que tá por emergir. Isso é difícil, a gente no meio corporativo é sempre muito cobrado a ter respostas muito rápidas, então ter tudo muito claro Então pra mim isso foi assim, poxa, será que eu vou conseguir? Então é um exercício diário, mas que eu tento manter muito E também até no trabalho de coaching, como a gente fala muito da auto... de não intervir no processo do outro Você também deixar o vazio quando parece que vem a necessidade de puxar alguma coisa tem sido importante E ir trabalhando ainda mais essa escuta generativa, sem o julgamento É outro ponto que eu levo também pra minha vida pessoal, inclusive de ok, eu tô aqui, deixa eu só ver o que eu percebo e sinto dessa conversa E não preciso emitir a minha opinião Então são coisas assim que estão me ajudando muito a ter relações até um pouco diferentes, eu sinto mais conectada com as pessoas Que bacana, muito lindo!